Restante do dia, né? Vamos aí, 9649 galo, 5223 cabra, 8548 elefante, 5705 águia. Nós tivemos aí, 6421 cabra, 5546 elefante e 396 do veado. Na LK, 4882 touro, 2300 vaca, 0625 carneiro, 9881 touro, 4678 peru, 2366 macaco, 228 aí do carneiro. Palpite vai ser o mesmo, tá bom? Meu palpite pra PTV vai ser o mesmo. Não vou mudar, pra federal sim. Pra federal eu vou mudar, mas pra PTV não, tá? Palpite do Neto aí, 1750, tinha o galo aí, mas na MC dele, né? 5368, 5073 e 6589. Atrasados não tínhamos o galo, pra PTV, borboleta, pavão, o carneiro e a águia, tá? LK nós tivemos touro, ele estava atrasado nesse horário na LK. Então vamos marcando o touro. Pra 16 horas, borboleta, galo, cabra e o grupo 21. No geral, não tinha galo e não tinha o touro. Cruz do dia de hoje, 9285. Então tínhamos o galo aí na 52, né? Tínhamos o galo aí na 52 aí na cruz do dia. Tá certo? Então, é isso. Todas as informações repassadas e atualizadas. Lembrando, a gente volta aí nas 14 horas, já com a atualização pra Loteria Federal do Brasil. Então, boa sorte a todos. Até logo mais. Grande abraço. Fui!